Oie mulher rendeira, oie mulher renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. O marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar? Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? O marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a nadar? Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Eu sou o tombo do navio? Ou foi 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 o tombo Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Eu sou da Bahia, de São Salvador Eu sou da Bahia, de São Salvador Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia